Todos já ouvimos falar em Chernobyl, mas existem outros lugares onde aconteceram tragédias igualmente alarmantes, mas que foram mantidas em segredo por décadas. O pior é que esses locais radioativos continuam sendo habitados por milhares de pessoas. Esse lugar tem o recorde, e não precisamente para ficar orgulhoso. Essa região da antiga União Soviética é o local com maior concentração de explosões nucleares do mundo. Por meio século, foi usado para detonar 456 bombas atômicas. E poucos se importaram que na área e nas proximidades viviam um milhão e meio de pessoas. Durante a Guerra Fria, as provas eram tão comuns que as crianças acabaram por se acostumar com elas. Na época, os cidadãos desconheciam por completo os riscos da radioatividade em seus corpos. O centro de provas esteve ativo entre 1949 e 1989, e só parou com a queda da União Soviética. Mas os problemas ainda estavam longe de terminar. Os antigos governantes de Kazajistã nunca informaram que o centro havia sido abandonado. E o material radioativo, especialmente o plutônio, ficou à mercê de quem quisesse pegá-lo. Foram necessários 150 milhões de dólares, 17 anos e ajuda de vários países para selar os túneis e evitar que os materiais caíssem em mãos erradas. Até 2012, não se falou de forma pública sobre o problema. O cenário ainda é mais grave para os filhos e netos de quem morava perto das explosões nucleares, porque eles ainda apresentam altas taxas de câncer e doenças sanguíneas. O local mudou de nome para CEMEI e o povo tenta ter uma vida normal, mas um a cada 20 bebês que nascem lá tem alguma deformidade. Como se experimentar perto de vidas humanas não fosse o suficiente, nesse outro lugar os perigos da radioatividade foram mantidos em segredo por décadas. Hanford é conhecido por alguns como Chernobyl americano e faz sentido, já que é o local mais radioativo de todo o continente. Foi lá que os Estados Unidos fabricaram o plutônio utilizado na bomba que assolou o Nagasaki. Com tudo o que isso significa, ainda há trabalhadores e moradores orgulhosos dessa companhia. O site Hanford serveu um papel importante na nossa história, começando com o projeto Manhattan e o final da World War II, através de mais de quatro décadas de uma missão de segurança nacional que garantiu a liberdade que todos gostamos como cidadãos dos Estados Unidos. Por 40 anos, uma arrepiante realidade foi ocultada dos cidadãos. Durante todo esse tempo, Hanford liberou materiais radioativos no Rio Colúmbia, que fornece água à maioria da população. Estudos científicos assinalam que as pessoas próximas à área têm o maior risco de sofrer de câncer e doenças da tireoide. E como se a radioatividade não fosse o suficiente, os trabalhadores dedicados a limpar a área são prejudicados pela irresponsabilidade dos seus chefes, pois não recebem equipamentos de proteção necessários. Geralmente, o cérebro e os pulmões são os órgãos mais afetados. E a coisa não acaba por aí, porque a quantidade de material radioativo embaixo da terra é tão grande que existe o risco de que provoque uma catástrofe inimaginável. É estimado que a limpeza do local não terminará até 2042. Essa espera faz com que os moradores das proximidades do complexo fiquem nervosos. Mas mesmo que Hanford afirme que toda a sua atenção está no caso, tem quem não acredite neles depois de tantos segredos. Você imagina se o governo tivesse ocultado o desastre de Chernobyl por 30 anos e tivesse obrigado seus cidadãos a não deixarem a área? Foi o que aconteceu no centro de Mayaki. Chernobyl é o acidente nuclear mais famoso do mundo, mas ele não foi o primeiro. 30 anos antes, o povo de Osirsk vivia um desastre similar. Esse caso é bem particular, já que essa cidade foi construída junto com a planta nuclear Mayaki, na Rússia. Trata-se de uma cidade fechada, onde os estrangeiros não são bem-vindos e seus moradores não falam sobre o que aconteceu no local. Nos anos de 1950, a Rússia lutava para ter mais e melhores armas nucleares do que os Estados Unidos. Mas a pressa fez com que não fossem tomadas tantas medidas de segurança na planta, nem sequer por ser uma das maiores e mais importantes. O acidente de Chernobyl foi de nível 7 na escala de acidentes nucleares. O acontecido em Mayaki em 1957 foi de 6, e a Rússia não reconheceu sua existência até 1986. Um tanque subterrâneo alcançou uma temperatura de 350 graus Celsius e explodiu com a força de 70 toneladas de TNT. Embora 10 mil pessoas tenham sido evacuadas, o governo agiu com lentidão e é estimado que milhares de pessoas morreram. Mesmo que pareça irreal pela quantidade de radiação que existe em Osirsk, ainda há pessoas que vivem nessa cidade fechada. Seus moradores têm o maior risco de sofrer de câncer e deformidades, e também têm que seguir regras desumanas. A planta de Mayaki ainda está em funcionamento, mas já não processa plutônio para armas de destruição em massa. Agora se encarrega de reprocessar combustível nuclear vindo de outros países. Mas seus processos ainda contaminam os rios com material radioativo. Isso quer dizer que atividades tão corriqueiras como regar o jardim ou beber água estão adoecendo os moradores. E nem todos sabem disso, pois o governo não fala dos perigos gerados pela planta. Saber que há bebês que vão nascer doentes e pessoas que não vão melhorar por causa de armas inventadas décadas atrás é arrasador. Será que algum dia vamos aprender a tratar as vidas humanas com respeito que elas merecem?